Olá a todos e bem-vindos a mais uma síntese informativa da Amelhada, que destaca as principais manchetes da edição impressa do Jornal da Amelhada, 12 de novembro de 2014. A autarquia paga 1.500 euros por dia à empresa que só traz reclamações, é o grande destaque desta quinzena. A notícia prende-se com o Serviço de Transportes da Transdev, que cobra diariamente o valor pré-definido à Câmara Municipal da Amelhada pelas viagens escolares concelhias, contudo, tem tido queixas de semana para semana. A Taça da Europa de Patinagem Artística, que se realizou no Luso, trouxe rasgados e elogios ao trabalho da Câmara Municipal da Amelhada por parte da Federação de Patinagem de Portugal. Neste campeonato, a seleção portuguesa arrecadou 21 medalhas. Outro destaque vai para o encerramento da fábrica de óleos alimentares Alcides Branco, situada na Lameira de Santa Eufémia, pela Direção Regional de Economia do Centro. O assunto não é novidade nos últimos meses e Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Amelhada, há muito que pedia obras na fábrica para que a população e os turistas que visitam o Luso não fossem alvo dos maus cheiros provenientes da sua laboração. Assalto à residência em Sernadelo registada em fotografias é outro dos destaques. A visita noturna de um indivíduo a uma residência em Sernadelo ficou registada nas câmaras de vigilância, tendo o proprietário levado o caso a tribunal. No âmbito da Semana pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social, o município da Amelhada levou a cabo um conjunto de iniciativas. Das mais importantes, destacam-se as oficinas que ensinaram as famílias carenciadas a gerir orçamento e a cozinhar refeições económicas. A Câmara da Amelhada vai comprar 1 milhão e 900 mil euros em ações da Erçuc, empresa de resíduos sólidos do centro, a outros municípios. Saiba o porquê e como pode isto acontecer. Por último, damos conta de que as sugestões para a 9ª Gala Desportiva do município da Amelhada já estão a decorrer. E estes são os principais destaques desta síntese informativa da Amelhada, uma parceria da Bairrada TV com o Jornal da Amelhada. Voltamos brevemente para lhe dar a conhecer todas as notícias do seu conselho e da sua região. Aproveito a oportunidade para lhe dar a conhecer o novo repórter do Jornal da Amelhada e apresentador da síntese informativa da Amelhada, José Carlos Pereira. Tchau. 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 Tchau.